Ô Paulinha, olha só aqui, coração batendo mais forte, tô do lado desse ícone do Axé, que tá prestigiando o Maranhão, junto conosco. Qual é a sensação de chegar aqui no Maranhão e ir tocando nessa grande convenção da Ótica Diniz, 25 anos? Quanta emoção, hein? Eu me sinto maravilhada de estar aqui no Maranhão. É uma festa de celebração, tem os maiores vendedores aqui, a Ótica Diniz tem muito sucesso, tem respeito do público, então eu me sinto muito feliz, vai ser uma festa. A gente vai botar um baldinho de gelo, vai botar uma garrafa de champanhe lá dentro e vai só brindar. Hoje é dia de celebração. Muita celebração, né? O Arione Diniz, esse cara que veio empreendendo no Maranhão, primeira loja aqui no Maranhão, então imagina pra nós que somos maranhenses, junto com a Paulinha ali, né? Celebrando esses 25 anos. Vamos fazer muita festa, vamos botar esse pessoal pra brincar, pra pular muito. Vamos, claro. Hoje aqui eu tenho hora pra começar, mas não sei o que eu vou acabar, não. Olha só, pessoal, o Dudu Segueu tá aqui e a gente vai fazer do Maranhão um pedacinho da Bahia. Como é que tá o coração nesses minutos antes do show? Só não veio o trio elétrico. Tá tudo pronto já pra eu subir no palco e botar o boneco. E a gente vai fazer, então, desse grande palácio, que é o Palácio, um trio elétrico particular. Arione? É impressionante que a gente fez uma pesquisa pra saber qual artista que trazíamos pra comemorar os 25 anos, as mil óticas do Dizel Brasil. E dos 400 diretores franqueados do Brasil, a gente colocou 5 nomes, porque eu não vou falar os nomes, mas um deles era da Claudinha. E ela disparou na frente. É! Tem que ser ela, né? E o Maranhão vai ficar em festa, né? O Maranhão vai ficar em festa com esse showzaço. Vai. Olha, eu passei aqui agora, minutos antes de entrar aqui, e eu vim acompanhando, assim, um celular do pessoal que tava na mesa, né? Olha, de 10 que eu passei, 11, estavam curtindo todas as fotos do Instagram da Claudinha. Eu ia postar mais uma aqui, eu tava fazendo aquecimento vocal, que eu faço antes de entrar no palco, que é músculo, né? Aí tem que aquecer antes, que se não eu chego lá em cima, vai! Vai, galera! Acabou! No outro dia, amanhã tem show de novo, terça de novo, eu não aguento. Mas, eu tava empolgada, assim, eu tava fazendo aquecimento e assim, ó, vou botar uma foto agora, ótica de dinho de novo, ótica de dinho. Toda empolgada, adoro esse negócio de rede social, viciada, viciada. Nós trouxemos uma coleção belíssima pra Claudinha. Já teve, eu vou entrar hoje. E a partir desse início, nós vamos fazer grandes parcerias aí. Conta não, conta não. Já, já. Conta não, conta não, conta não, né? Não, só pode contar que hoje eu vou entrar no palco com um dos óculos. Já começou hoje, sacou a parceria. Conta o resto, não. Tá bom, meu amor. Então é isso aí, pessoal, olha só. Ó, vamos fazer o que a gente sempre faz. A gente vai curtir essa coleção, a gente vai compartilhar essa coleção e a gente vai comentar muito essa coleção. Likes. Olha os olhos dele como é bonito, gente. Ah, mas que isso, perto do teu ficou até sem luz. A gente tem que botar óculos, fazer assim. Você tem que fazer assim pra mostrar. A gente tem reflexo, mantém a beleza dos olhos, tá? Olha aí, tá vendo? Quem usa óculos dá um poder muito grande. As pessoas de óculos ficam mais elegantes e ninguém consegue se vestir se não colocar o óculos. Eu adoro óculos, né? Eu fico com a cara de séria, de professora, de intelectual. E eu tenho 2,25 de miopia, então eu tenho um par de óculos para cada situação, assim. Óculos de grau, óculos de sol. O óculos dá um poder muito grande pra quem usa. Quem usa óculos passa mais credibilidade. Aí, ó. Rapaz, se eu ficar tão elegante quanto você de óculos, eu vou sair daqui agora com óculos. É verdade. É, você tem que realmente entrar exatamente nesse mundo lindo, encantador, que é o óculos. O óculos, ele muda a capacidade das pessoas. Se eu for fazer uma entrevista hoje, quem está usando óculos, geralmente quem está usando óculos passa. É incrível o poder que o óculos tem. É, todas as fotos que eu posto no meu Instagram, que eu coloco óculos lá, são sucessos. São as mais curtidas e o pessoal fica lá. De onde são esses óculos? Já ganhei vários. Quando você bota o sapato, bota a roupa, bota os acessórios, cosméticos, colar. Se você não botar o óculos, não está completo. Não está completo. Óculos são joias. Óculos é a maneira de se vestir. Ele compõe o visual. Óculos e sapatos são os meus favoritos. É verdade. Então, pessoal, olha só. Agora, se já existe o jeito de NIS de empreender, a gente vai inaugurar hoje o jeito de NIS de se vestir. Porque óculos também é grife. É. E quer que eu te falo uma coisa? A gente vai fazer agora um sorriso, DINIS, para a câmera. Vamos fazer então? Vou falar já, gente, de DINIS, tá? Tá. Atenção, diga. DINIS! Lugar de gente feliz. Obrigado. Obrigado.